E aí, Farináceos! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco, e hoje a gente vai falar do filme novo do Homem-Aranha. Homem-Aranha sem volta pra casa, que tá tendo um monte de vazamento aí na internet, ou teve um monte de vazamento na internet, porque a Sony e a Marvel já foram lá, começaram a deletar tudo na loucura, porque eles não querem que nada se espalhe. Mas tem um fórum chamado 4chan.org, onde saiu vários desses leakages ou desses vazamentos, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. E antes da gente começar, eu queria falar, se você aí tá tendo problema de assistir os streamings na sua televisão, nós temos a dica e o... como resolver o seu problema aí na descrição desse vídeo. Então a resolução do seu problema está aí na descrição desse vídeo, não perca! Roda o VT e é com você, Luvas Clevers! Bom, cara, o que todo mundo já sabe é que a gente já tá na fase 4, né, do universo cinematográfico da Marvel, então agora as coisas vão começar a ficar realmente complexas, porque esse filme vai misturar um monte de coisa com personagens de outros filmes e tudo mais. Então só pra lembrar, galera, estreia dia 16 de dezembro no Brasil, que tá muito perto. Tá logo na esquina. Uma coisa que eu acho legal da gente começar falando, André, é que o diretor é um cara que chama John Watts, que é o mesmo diretor dos outros dois Homem-Aranha, do Tom Holland. Então é legal saber que é o mesmo cara por trás, né, mantendo a linha do que ele já vinha fazendo na direção, e a dupla de roteiristas é a mesma também. Então os mesmos caras que escreveram, os outros dois vão escrever, escreveram esse novo, vamos ver se eles são aptos a escrever com tanta, essa tanta de complexidade que vai ter agora nesse novo filme. E aí uma coisa que eu acho curiosa, que é legal, é que eles também, além dos dois Homem-Aranhas, escreveram o Homem-Formiga e a Mulher Vespa, que eu achei um filme legalzinho, eu gosto mais do primeiro Homem-Formiga, mas o dois é legal também, são deles. Eles escreveram o Batman Lego, que eu gosto pra caramba, escreveram o reboot do Jumanji, o que é bom saber porque ficou decente, e eles vão fazer o reboot do Quarteto Fantástico, cara. Então assim, eles estão agora bem dentro mesmo desse universo, a Sony, né, a Marvel tá contando bastante com eles, pra fazer aí esse universo da continuidade, e aí eu fico curioso pra ver o que vai acontecer. Uma coisa que é legal de falar, Lu, é que assim, saiu informação pra caramba, então tem informação aqui que dá pra contar o plot inteiro do filme. A gente nesse vídeo aqui vai tentar passar um resumo das coisas mais legais aí, as curiosidades e tal, e se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando de tudo mesmo, tudo os, vamos dizer, possíveis spoilers de como que vai ser o filme, qual a narrativa, o que vai acontecer, deixa nos comentários, conversa com a gente, se inscreve aí no canal, é lógico, e aí a gente pode fazer um outro vídeo com mais detalhes. Mas então, Lu, quais são as coisas legais aí que a gente já viu? A gente viu que o filme vai ter em torno aí de 3 horas e 20 minutos, que é um filme gigante aí, é o maior filme que já teve nesse universo inteiro do MCU aí. Então isso é uma coisa legal, e é tipo Senhor dos Anéis, né, um filme gigantesco. Seria o filme mais longo de herói até agora, eu acho, de todos que eu consigo lembrar. Uma outra coisa legal falar aqui, vai ter o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que são os dois outros Homem-Aranha, que já foram confirmadíssimos aí pelo esse leakage que a gente teve, desse cara chamado Daniel Richman, que colocou isso aí no site 4chan.org. Falaram que o cara aí trabalha aí dentro dos estúdios, que ele já fez vários outros vazamentos, e que os vazamentos deles sempre são verdade, então vamos ver, né, o que ele tá falando. E uma outra curiosidade aí, que eu achei que é legal falar, é da roupa do Peter Parker, né, a roupa do Homem-Aranha, que é a roupa preta que a gente vê em algum dos trailers. O que é legal falar, né, saiu uma cenazinha em um desses vazamentos, que mostra uma pessoa derrubando tinta na roupa do Homem-Aranha, e daí meio que ele tem que usar a roupa do lado do avesso, e a roupa do lado do avesso é preta. Que a gente já vê aí nos outros filmes do Homem-Aranha, que ele tava lá procurando um rastreador do Homem-de-Ferro, e ele acha aí esse rastreador dentro da roupa, e a roupa toda avessa, e ela é preta com as linhas prateadas. Então não é um sibionte tipo o Venom, né, então é mais a roupa dele mesmo atando do avesso. E tem várias outras coisas do plot, né, Lu? Eu sei que a gente tava conversando antes desse vídeo sobre toda a história aí, o que você achou interessante a gente contar pra galera sobre a história, Lu? Ah, cara, o que eu acho que já é legal de a gente falar é o seguinte, a gente tem muita informação pelo trailer, certo? Depois de toda a especulação que teve, algumas coisas meio que foram confirmadas, mas uma coisa que eu acho legal da gente começar citando é, o Homem-Aranha, sem volta pra casa, começa com a sequência imediata dos eventos do Longe de Casa. Então a gente já vê no trailer que tá todo mundo lá meio que contra o Peter Parker, que foi revelado que é o Homem-Aranha, então no começo do filme ele vai estar cercado por helicópteros da SWAT, ele vai estar no topo da Estátua da Liberdade, meio a fuga, então assim, já começa o negócio com stakes altíssimos, tipo, vai começar acho que no meio da ação. Isso já é uma coisa que eu acho que é importante dizer. O que vai acontecer é, o Peter vai estar sendo ameaçado ali, né, no meio de um processo jurídico, né, vai estar no tribunal, e parece que o Matt Murdock, que é o Demolidor da série, que a gente ama, André, parece que o próprio Charlie Cox, que é aquele ator que fazia a série, vai estar de volta e ele vai estar defendendo, no caso, o Peter Parker. Ele fala que não está defendendo o Homem-Aranha em si. O que eu acho interessante, porque na terceira temporada lá do Demolidor, teve toda aquela parada dele com o Punisher, né, então ele meio que era contra vigilantes, então será que o Matt Murdock não quer defender o Homem-Aranha porque ele acha que o Homem-Aranha é um vigilante? Eu acho que pode trazer esse tipo de coisa ali pra história, que eu acho que é bem válido, né? E vai ter o que a gente já viu nos vazamentos, é que, cara, não apenas vai ter de volta lá o Doctor Octopus, que a gente já tinha visto no trailer, e parece que o Willem Dafoe lá, como o Duende Verde também, e que parece que vai assumir um papel importantíssimo, tipo, liderando todos os outros inimigos, mas, assim, aparece até o Homem de Areia e tudo mais, então, cara, eu acho que vai ter muita gente, eu fico muito curioso de como que esses roteiristas vão conseguir amarrar tudo isso. O que você acha, o que pegou mais pra você do que você viu desses vazamentos? Eu achei legal toda aquela história lá, meio de que, vamos falar assim, a Ozzy Corp não é gigante nesse mundo, mas a Ozzy Corp compra, então é um spoilers aço aí, ela compra lá o prédio dos Vingadores, e daí eles descobrem um jeito de abrir fendas no multi-universo, e meio que o Doctor Octopus, o Electro, o Duende Verde aí, tentam trazer vários vilões de outras linhas do tempo, pra trazer todas pra esse universo atual da MCU, que vai ter lá os três Homem-Aranha meio que defendendo, pra eles dominarem esse universo. Então, meu, liga várias coisas, né? A gente tá ligando toda essa parte aí do Loki, das linhas do tempo, de tudo que tava acontecendo, desse monte de ramificações que aconteceu, e eles trazendo todo mundo aí, vai ter várias referências ao Homem-Aranha de 2002, né? Vai ter vários vilões, como o Luciano tá falando. E pra mim, cara, tá tendo tanto ator, que tá parecendo, tipo, o Guerra Infinita, tá parecendo o Endgame lá, né? Que tem um monte de ator de peso, e tem um monte de cena acontecendo. E é lógico, um filme de três horas e tanto, vai ter que ter coisa pra caramba, pra manter a gente preso aí. E parece que os dois Homem-Aranhas antigos, eles vão estar no filme por mais ou menos uma meia hora. Então, de um filme de três horas, não parece muito. Mas, dependendo de como for a história e o enredo, e a parte que eles vão ter interação, meio que eles ficam até que principais, né, Lu? Se eles estiverem na sinapse do filme, né? Exatamente, cara. Então, assim, pra meia hora de aparição deles, num filme de três horas, mais de três horas, como você falou, o tempo é tão longo que é quase que um Guerra Infinita, né? Um Ultimato 2.0, né? E com toda a complexidade também, que envolve vários outros personagens, de linhas do tempo diferentes e tudo mais. Mas meia hora, cara, eu acho que eles podem ser determinantes, assim, pra história. Eu fico curioso, não apenas de ver qual que vai ser a participação deles no filme, mas será que vai dar abertura pra mais participação deles depois? Fico curioso. É, o legal falar aí, Lu, que o editor-chefe aí de um site que chama The Diss Insider, ele divulgou aí vazamentos de que a Sony aí tá fazendo de tudo pra que esses atores aí, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, neguem o seu envolvimento na participação desse filme. É lógico que eles querem criar, né, uma hype aí, esse negócio que a pessoa não sabe se é, se não é. Que foi legal que eles fizeram, por exemplo, isso na WandaVision, em outras coisas que já tiveram na Marvel, né, então, negar a participação no filme e tudo, né. E, cara, tem tanta coisa aí pra acontecer, parece que vai ter batalhas gigantescas, e, cara, eu tô muito empolgado pra esse filme. A gente tem muito mais informação sobre esse filme aqui, que eu e o Lu vimos, dá pra gente fazer um vídeo detalhadíssimo, contando o plot da história, então, se você quer ver isso, deixa nos comentários, já se inscreve aí no canal, que a gente tá fazendo vários vídeos legais, e você não quer perder, deixa o sininho aí pra você ser o primeiro a ver. Pô, os caras já lançaram vídeos novos! Então é isso aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva, deixa o seu like, e é nóis! Valeu, Luvus Clevers!